Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao InfoNerd e se você está afim de assistir a um conteúdo de streaming ao vivo ou mesmo sob demanda e o melhor de tudo, inteiramente gratuito então eu vou te mostrar aqui hoje um aplicativo extremamente interessante que te oferece tudo isso e muito mais e se você quiser saber mais detalhes sobre esse aplicativo é só seguir o vídeo aí e o aplicativo que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é o Pluto TV um aplicativo inteiramente gratuito que você consegue assistir a conteúdos não só no seu celular mas também na sua Smart TV e é claro que talvez alguns de vocês até já conheçam essa plataforma mas é bem interessante que você fique nesse vídeo porque a gente vai explorar vários detalhes bem interessantes aqui e se você não conhece também é legal você ficar porque você vai descobrir o que você está perdendo dessa plataforma e depois que você instala ele aí no seu aparelho você vai descobrir que o Pluto TV é um aplicativo tão de graça que nem mesmo requer que você faça cadastro isso quer dizer que você pode vir aqui clicar, abrir, escolher um conteúdo clicar e começar a assistir bem legal né? e outra coisa que eu reparei enquanto estava fazendo os meus testes nesse aplicativo e que talvez incomode você um pouco é o fato de que nessa plataforma do Pluto TV tem propaganda e você está lá assistindo o seu conteúdo e de repente surgem algumas propagandas exatamente como nas TVs abertas o conteúdo interrompido para poder te mostrar alguma propaganda é claro que tem esse inconveniente mas se não fosse por isso essa plataforma seria paga então graças a isso você não tem que pagar absolutamente nada para poder assistir a essa plataforma e isso a meu ver é uma coisa bem legal e se você está achando interessante essas dicas do Pluto TV aqui do nosso canal pense em se inscrever vai ser um prazer enorme tê-lo conosco deixe um like nesse vídeo para dar aquela fortalecida nele e compartilhe com todo mundo que você puder outra coisa que você não pode deixar de considerar quando você optar por essa plataforma aqui do Pluto TV é que o conteúdo dela não é tão grande quanto você observa em outras plataformas de streaming como Netflix ou mesmo Disney Plus aqui a gente tem um conteúdo bem grande inúmeras opções de canais que você vai assistir aqui mas a maioria deles é ligada à mesma empresa que é dona do Pluto TV e também do Paramount Plus e aí você vai reparar que vários conteúdos da Paramount estão todos disponíveis para você assistir aqui também inteiramente de graça e isso é uma coisa bem legal que o Pluto TV traz para você aí tanto no celular quanto nas TVs você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo e por falar em conteúdo quando você analisa o que tem aqui disponível nessa aba aqui do TV ao vivo você repara que tem uma quantidade bem grande de canais que você pode estar escolhendo aí alguns que você conhece outros que você sequer nunca ouviu falar na sua vida mas está aqui repare também que alguns conteúdos como séries por exemplo você tem canais aqui específicos da série que ficam passando esse conteúdo o tempo inteiro na parte de cima aqui você tem algumas abas que você pode estar clicando e filtrando o conteúdo aqui que é bem grande é bem enorme aqui então você clica aqui em Pluto TV você tem aqui toda a guia de conteúdo do Pluto TV aqui você clica em filmes você filtra aqui todos os canais que mostram filmes para você aqui Paramount Plus apresenta aí você tem acesso aqui aos conteúdos da Paramount Plus e várias outras coisas aqui também Jovem Pan você consegue assistir aqui Record TV News e várias outras coisas aqui MTV você também consegue assistir aqui são canais bem interessantes que o pessoal conhece mas se você reparar aqui como eu disse para você tem alguns canais que você não faz ideia que existia se você quiser filtrar aqui por notícias também você vem aqui e encontra canais CBS News que você também consegue estar assistindo aqui canais de curiosidade você clica aqui você filtra aqui e tem acesso a todos os canais que falam disso investigação animes você tem aqui canais que ficam passando as animações do Naruto o tempo todo 24 horas por dia esportes também isso é bem interessante aqui a quantidade de canais que falam disso estilo de vida infantil também na parte infantil é bem legal porque você tem Nick Junior e vários outros canais relacionados a isso Turma da Mônica é bem interessante bem completo essa sessão também e também como não podia faltar canais de música que você pode estar assistindo o tempo todo aí é claro que tudo isso não para por aqui você também pode vir aqui nessa outra aba On Demand e aqui você consegue filtrar e optar por assistir a filmes conteúdos sob demanda igualzinho você vê lá no Netflix e Disney Plus por exemplo isso quer dizer que todos esses títulos que você está vendo são filmes que você consegue escolher assistir no momento que você quiser diferente dessa aba de cá que são conteúdos ao vivo aqui você percebe que os filmes do Star Trek que são da Paramount estão todos aqui disponíveis para você isso é bem legal filmes como Tubarão e vários outros que pode ser que te agrade tem filtros aqui também comédia romântica cine romance cine família filmes nacionais séries séries retrô séries bem antigas como a Feiticeira dependendo da idade que você tiver talvez você nem se lembre dessa série cinema clássico Charles Chaplin por exemplo se você quiser assistir algum filme deles está aqui disponível para você também e tudo isso é bem legal está aqui sob demanda para você estar assistindo fé e espiritualidade você consegue ver vários títulos relacionados a isso aqui também então você percebe que apesar de o conteúdo do Pluto TV se restringir as empresas específicas aqui que são donas dele você tem uma gama até razoável de coisas para poder estar escolhendo assistir a partir de então e é claro você também pode vir aqui e clicar no mecanismo de pesquisa para você também está tentando filtrar alguns conteúdos por aí você também consegue optar por assistir a Globo no conteúdo sob demanda por exemplo caso você queira mas aí depende de você fazer uma pesquisa aqui e localizar esse conteúdo tá o que eu achei mais interessante aqui no Pluto TV é o fato dela ser inteiramente gratuita não cobrar absolutamente nada de você mostra propagandas exatamente como na TV aberta mas tem vários conteúdos aqui que são bem interessantes vale a pena você estar vindo aqui e conferindo o que que te agrada aqui dentro dessa plataforma lembrar que você pode instalar tanto no seu celular como você está vendo aqui agora quanto também na sua Smart TV se você gostou deixe um like nesse vídeo inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que você puder e vou ficando por aqui e você pode assistir a mais vídeos aqui do nosso canal a partir de agora e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma